Lakeview Cemetery, estamos aqui para apresentar a homenagem a Bruce Lee e Brandon Lee. Linda Lee, Brandon Lee e Bruce Lee, pai e filho numa lenda e muito pela falam em maldição de Brandon Lee e Bruce Lee. Bruce Lee e Brandon Lee. Bruce Lee faleceu aos 32 anos de idade e o seu filho morreu aos 28 anos de idade no set de filmagem do filme O Corvo. Muitos falam em maldição, tanto que no próprio filme de Bruce Lee, falam um pouco disso, que vem desde o pai até do pai do Bruce Lee. E ele estava em ascensão, pessoal, no estrelato. Infelizmente, o Bruce Lee morreu também, estava filmando um filme e o Brandon Lee também foi num set de filmagem. Aqui, pessoal, no Lakeview, o túmulo do pai e do filho Bruce Lee, 1940 a 27 de novembro, faleceu 30 de julho de 1973 aos 32 anos de idade. Brando Bruce Lee, nasceu em fevereiro de 1965, faleceu em março de 1993, somente aos 28 anos de idade, num acidente no set do filme O Corvo. Aqui é a nossa homenagem a grandes artistas que marcaram história e, com certeza, Bruce Lee está eternizado em artes marciais o maior. Nossa homenagem. Obrigado.